Vocês pediram muito e é claro que a Alice fez. A inclusão de dependentes foi estendida. Agora, além dos dependentes diretos, será possível também a inclusão dos dependentes indiretos. Pai, mãe, irmão, padrasto, madrasta, sobrinho, neto, genro e nora. Todos, inclusive, escolheram ainda planos diferentes de seus titulares. Mas fique atento, pois a oferta só vale para contratos com pelo menos 3 vidas e adesão apenas no momento da contratação. Depois, não é possível a inclusão desses dependentes. Tem mais novidade. A Alice ampliou também as regras de compulsoriedade. São três mudanças. A primeira é sobre a massa encampada. Caso 100% dos funcionários que estavam no plano anterior decidam migrar para a Alice, o contrato, então, será compulsório. Mudança de número 2 é na categoria funcional. A Alice vai aceitar contratos compulsórios quando 100% do cargo ou função aderirem ao plano. E a mudança número 3 é na carta de adesão. Essa é para funcionários que não queiram aderir ao plano da Alice. Aí eles podem assinar a carta e o contrato passa a ser compulsório, precisando uma melhor mensalidade. Daí eu te pergunto, dá para ficar melhor que isso? Mas é claro que dá. Contrato com no mínimo de 3 vidas e boletos pagos ainda neste mês de agosto virão 30% de desconto no valor da primeira mensalidade. Não tem como perder. Então fique atento, as novas regras passaram a valer a partir do dia 12 de agosto. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato agora mesmo com o time da corretora mais bem avaliada do Google. A Compare Plano de Saúde.